O que é isso, Meg? Adentre-se aí dentro. Ah, poxa vida. Branco e vermelho? Joguei você... O que? Não, pera, deixa eu entender quem... No que eu joguei, dois carros, o branco e o vermelho, o Lamar e o Franklin, o comecinho ali, né, os primeiros carros que eles começam a fazer eles, o bagulho. Morre o diabo, ele falou? Tá se falando. Ódio desse filha da mãe. Morre o diabo. Morre o diabo. Tá bom. O que é o otário? Babá! Bona, na tia. Uau, that's beautiful! O que é o homem do céu? 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 Obrigado.